Olá pessoal, eu sou o El Rodrigues e hoje te convido a conhecer um pouquinho mais de Camusim, Ceará. Estamos aqui ao ladinho de Jericoacoara para conhecer um pedacinho ainda não tão bombado quanto o Destino das Estrelas, mas que oferece muita beleza e muitos momentos maravilhosos para vocês. São 64 quilômetros de costa e muitas paisagens de tirar o fôlego. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever nesse canal e deixar seu like no vídeo. Eu sei que você vai curtir muito o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos lá? Música Eu cheguei a Camusim utilizando o serviço de ônibus da empresa Guanabara. Existem linhas saindo de Fortaleza, Panaíba e outras cidades ao redor. Ali está o barquinho que vai fazer a travessia lá para a Ilha do Amor. Rosinha, bonitinho. A travessia tem um valor de cinco reais e vamos lá, né? Vamos curtir esse dia porque a visão daqui está espetacular. A gente já vai começar a travessia agora. Custou apenas cinco reais e parece que é bem rapidinho. A visão é incrível. Olhem isso. Tchau. 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 Gente, de verdade. Que boa surpresa com o Camusim. Estou apaixonadíssimo. Estou caminhando aqui na praia na Ilha do Amor e me encanta realmente amando esse lugar. Olha agora essa área, gente. Uma das possibilidades para conhecer a região é contratar um transfer de 4x4 ou em bug até Jericoacoara. Assim você vai fazer toda a costa e vai poder admirar as belezas do litoral cearense. Gente, estou bem surpreso com os preços aqui, principalmente nos pratos, olha. Aqui estou na barraca do Mergulho. E está bem justo os valores, olha. Tem pratos aí de comida a partir de 23 reais e porções a partir de 8. Bem baratinho, né? Olha a porção do banheiro e cinco reais. Gente, não tem gosto. Vamos ver se é bom. Gente, chegou meu almoço. Olha esses caranguejos enormes. Baião de doido, você está no Nordeste, né, bebê? E uma farofinha. Ai, 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 ai. Vamos comer que eu estou com fome. Gente, acabei meu almoço aqui agora e foi maravilhoso. Eu soube que indica esse lugar para vocês de verdade. O atendimento foi muito bom, nós foram muitos solícitos. Consegui o meu drink que eu adoro, que é um Cuba Libre. Adoro. E os valores muito, como eu já mostrei para vocês no cardápio, os valores muito, muito, muito justos, assim. Então eu indico aqui, Barraca do Mergulho, quando vierem a Ilha do Amor. Bom, amigos, depois de uma tarde tranquilicíssima, vou voltar para o continente, teoricamente, para a gente conhecer o pôr do sol no farol. Foi maravilhoso aqui no Ilha do Amor, como eu disse para vocês, está muito tranquilo. Eu vim de uma semana que não tinha quase ninguém. O almoço foi maravilhoso, depois passei o resto da tarde aqui, sozinho na praia. E agora eu entendo por que a Ilha do Amor, porque se você vem com o amorzinho, você curte o seu amor, o resto da tarde, tranquilamente. Agora vamos atravessar de novo e ver esse pôr do sol. Vamos lá. O farol fica a aproximadamente 3,5 km do pier. É possível ir caminhando ou com transporte público tipo mototáxi. Sempre sai bem baradinho. Olha, tem todo o comércio aí, uns barizinhos bem típicos aqui do Nordeste. e apesar de ser fim de tarde, a praia está bem cheia, mais cheia até mesmo do que a Ilha. E aí E aí E aí E aí Bruno, quanto tempo daqui ia ter lá no Lago Seco? Só um minutinho. Pertinho então. Então bora pessoal. Bom gente, bem rapidinho chegamos aqui. Menos de 10 minutinhos de mototáxi. É E aí chegamos aqui ao Lago. Olha a água bem clarinha, gente. Que lindo. Tranquilinho. E água doce. Passar o dia aqui de boa. Mais uma vez, Hoje é segunda-feira. Então tá bem tranquilo. Ainda é bem cedinho assim. É por volta de 10 horas da manhã. Acredito eu que no fim de semana e mais a tarde deve encher mais. Mas sabe que eu gosto de buscar os horários mais tranquilos. Olha que lugar lindo. Logo aqui que você chega no Lago tem alguns bares, né, pra você escolher. É sempre... É muito normal hoje no Nordeste, assim, nas praias, nos lagoas e tudo mais. Você tem os bares. É... Também é legal porque você já tem ali os serviços que você precisa. Além de ter uma segurança mínima de informações de tudo isso, né. Hoje só tem dois abertos. Eu vou ver aqui se vocês já estão acostumando. E aí eu vou ficar lá pertinho. Olha que lindo. Os bares ficam assim. Com as costas dentro da lagoa. O que eu estou ali, ó. Colocou as manzinhas ali dentro. Então você fica bebendo o seu pézinho na água. Tudo muito simples, justico, mas muito bonito. Muito legal, muito tranquilo. E hoje que eu tô num dia assim, bem tranquilo. Eu tô ouvindo o barulho dos pássaros, assim, ó. Muito legal. Esse barulho de natureza, né. Gente, a água é uma delícia. A temperatura tá maravilhosa. Fria, mas super suportável, gostosa. E é água doce. Vocês já sabem que, assim... Eu adoro o mar, a vista do mar. Mas a água salgada me cansa muito. E fora que eu bebo muita água. Então eu adoro água doce, lagos e lugares assim. Tá tranquilíssimo. Gente, Cabocinho tá sendo assim. Um sonho de tranquilo, de lindeza, de... Tudo, tudo, tudo. A gente ficou realmente a vocês. Descubram essa cidade porque vale a pena. Qual é o seu nome? João. E você? Como? Vocês são os irmãos? Você consegue subir aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai. Caramba, vai. Ó, gente. Arrasou. Então é nesse cenário maravilhoso que eu vou me despedir de Cabocinho. Mas essa foi minha primeira visita apenas. Com certeza eu vou voltar pra esse lugar porque eu realmente gostei muito da beleza e simplicidade da cidade. Então se você curtiu esse vídeo não se esquece de deixar o like. Isso é muito importante pra que mais pessoas possam conhecer esse destino. Se inscreve nesse canal porque a gente ainda tem muito caminho pra percorrer pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá.